Olá, você está no Caleidoscópio do Cebolinha, eu sou Vladimir e neste vídeo eu vou falar sobre compartilhamento de imagens e vídeos utilizando o Photosync. O motivo de eu estar fazendo este vídeo é que durante um tempo eu não conseguia compartilhar arquivos do meu smartphone com o meu macOS, era impossível, os dois sistemas não são compatíveis, eu colocava o smartphone ligado no USB do iMac e simplesmente eu não consigo ler. Antigamente na época do Leopard ou do Snow Leopard era simples você fazer isso, você simplesmente pegava e utilizava o Bluetooth para compartilhar esses arquivos. Mas hoje em dia é muito difícil você compartilhar imagens e fotos entre esses sistemas operacionais. E depois de muito procurar eu encontrei um programa chamado Photosync que faz isto de uma maneira muito excelente, já que ele utiliza a rede de computadores, ou seja, o seu Wi-Fi, a sua rede de internet. E assim é muito fácil você compartilhar arquivos entre Android e MacOS, MacOS e Windows e assim por diante. O Photosync não compartilha documentos, apenas imagens e vídeos e para mim está sendo uma mão na roda usar ele. E agora eu vou mostrar para vocês como é que você utiliza o Photosync para poder compartilhar os seus arquivos. Tá ok? Então vamos ao vídeo. O motivo de estar usando o Photosync é devido ao fato de que atualmente é muito difícil compartilhar arquivos, imagens e vídeos entre os sistemas Android, MacOS e Windows. Atualmente tenho um iMac e um celular Samsung com Android e estava tendo dificuldades para compartilhar minhas fotos e vídeos entre os dois. Depois de muito procurar por uma solução, encontrei o app Photosync que faz essa função de uma maneira muito rápida. O Photosync é compatível com os três sistemas e você o encontra na app Store para o iOS, no Play Store para o Android e se precisar desse programa para utilizar no Windows, basta fazer uma busca no Google. Para utilizar o Photosync, ele deve estar ativo nos dois sistemas e ambos devem estar conectados na mesma rede de internet. E é justamente por usar a mesma rede que o programa compartilha os arquivos de forma bem rápida. Para transferir suas imagens e vídeos através do Photosync, abra o app no sistema que irá receber os arquivos. Abra o app no sistema que compartilhará os arquivos. Selecione as imagens e vídeos que deseja transferir. Selecione o app para transferir, clique no ícone de transferência, selecione o destino e aguarde o término da transferência. Conclusão O Photosync não transfere documentos, programas ou outros arquivos, apenas imagens e vídeos. Para outros tipos de transferência, você pode optar pelo Dropbox ou outras formas. O Tempo O Tempo O Tempo O Tempo O Tempo O Tempo É de bestaço O Tempo O Tempo Legenda Adriana Zanotto